Já pensou na possibilidade de um emprego? Você tem senso de humor. Aposto que não aguenta duas semanas. O seu cuidador já cumpriu seis meses por assalto. Essa gente não tem pena de ninguém. É o que eu quero. Alguém sem piedade. Qual é? Intocáveis, segunda, dia 16, 10 da noite, no Telecine Tete.